Do Lado, 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 do Lado. Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total. Chuta pra cá esse teu sorriso, vai? E assim, já posso dar minha missão por cumprida. Então bora logo começar o vídeo, porque hoje eu tô... Já aviso logo que esse vídeo é sem censura. Só teve essa de antes pra não pegar vocês de surpresa. Então tirem as crianças da sala, preparem os ouvidos aí, porque daqui pra frente o pau vai comer, a giripoca vai piar e a cobra vai fumar. Foda-se! A ideia original desse vídeo era pra falar do futebol brasileiro. Que tinha começado o Brasileirão, que o que é a magia do futebol, que o grito de gol entalado na garganta e bleee, tomar no cu. Não vou falar mais nada disso não. Vou falar da porra da desgraça da Copa América. Onde a CBF conseguiu a proeza de acabar com o jejum de 28 anos da Argentina. 28 anos só! Tem toda uma geração adulta de argentinos que não sabem a sensação de o que é ser campeão. Bem, não sabiam, né? Até sábado. Porque a porra da seleção foi incapaz de fazer um gol, um puto gol, na caceta da Argentina. Caralho! Mas vamos pra resenha. Parabéns, CBF! Parabéns! Vocês conseguiram! Foi só a Comebol ou tá praga também inútil, cheio de corrupto? Ligar pro Brasil e os idiotas aceitarem celebrar essa Copa América dos Inferno. Em 5 minutos aprovaram a realização da Copa América no Brasil, depois que os outros países foram sensatos e disseram não. Enquanto que pra porra das vacinas são meses e meses de negociação e blá blá blá. Não fode! Mas não vou abrir essa porta aí não. Bora continuar com a bola. A CBF vem conseguindo uma coisa, que desde aquele vexame lá pra Alemanha de uns 7 gols a 1, que infelizmente foi pouco, porque ficou claro que não aprendemos absolutamente nada, pois ela está conseguindo a façanha de ser cada vez mais impopular e desacreditada pelo povo. Lá se foram 7 anos... Sete? Coincidência, hein? E tudo continua na mesmice. Em alguns aspectos até pioramos. Chega de esperar a milagre de um jogador só, que fica sempre na eterna promessa. Chega de ficar babando ovo pra esse idiota, que tá mais preocupado em fazer dancinha no Instagram, do que fazer o que é pago pra fazer. Que é jogar futebol. Joga bola. Só o Brasil e a mídia brasileira que ainda fica insistindo em comparar esse jogadorzinho com o Messi e Cristiano Ronaldo. Aqui fora ele passa batido. É só mais um bom jogador. Nunca tá nesse patamar. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Então parem, caralho, de endeusar esse homem. Temos uma geração de merda com jogadores ruins, que não sentem o valor, a honra e a responsabilidade de vestir essa camisa aqui, porra! Olha lá ele ali. Super preocupado com a derrota, né? Tadinho. Tá mal ele, né? Antes tava ali chorando, igual um bobão, coincidentemente, na frente das câmeras. Palhaço! Ah cara, esse assunto me deixa nervoso. Tá acalmada, respirar... Aliás, faz tempo que tá tudo errado na CBF, né? Além desse absurdo da Copa América, eles não adaptam a porra do calendário dos campeonatos com a data FIFA. Existem acusações graves de corrupção. Dos cinco últimos presidentes da CBF, quatro estão banidos do futebol ou presos ou investigados. Assédio sexual, descasso de outras categorias, falta de comando, falta de... visão de futebol atual... Ah! E agora? Vamos continuar com a mesmice de Tite e sua turma? Cara, quem me conhece sabe muito bem. Eu sou louco pela seleção brasileira. Paro tudo pra ver jogo do Brasil. Sou primeiro o Brasil e depois o meu time. Mas dessa vez não deu. Foi a primeira vez na minha vida que eu boicotei a seleção. Não vi nada. Nada da Copa América. Nenhum jogo. Nem a final. Mas isso foi um acidente de percurso. Deixa pra lá. Não, não tava torcendo pra Argentina. Claro que não. Eu não tô puto porque o Brasil perdeu. Eu tô puto porque a Argentina ganhou. Era pra ter ganho? Qualquer outro. Mas eles não. Nem era pra ter tido essa porra desse campeonato. Nos últimos seis anos foram quatro Copa Américas. Quatro. Palhaçada. Nossa cara, que ódio. Agora a gente deve continuar com essa anta aí no comando. Ah, mas o Brasil só perdeu cinco vezes com o Tite. Foda-se. Só derrota com peso. Na hora H peida. Não serve pra nada ganhar amistoso contra Catar, Honduras, El Salvador. Com todo o respeito. Aí fica com esse discursinho politicamente correto e filosófico que ninguém entende. Avate, Catar. Hein? Agora, preparem-se porque ano que vem tem Copa e o Brasil vai com tudo. Com um menino nem mais dez. Tamo fudido. A Eurocopa também tava rolando. Você viu os jogos maneiraços. Em alto nível. Jogadores se matando por causa da bola. Brasil com essa bolinha murcha que tá jogando aí. Acho que não passava nem da primeira fase. Final foda. Itália e Inglaterra. Beleza. Não foi um jogão. Mas foi tenso. E ainda por cima a Itália ganhou. Pra completar o desastre futebolístico do fim de semana. Nossa cara. Tu vê essa seleção de hoje e não vê nenhum resquício do que já foi o Brasil. Daquela sensação única que o brasileiro sente quando rola a bola. Com os jogadores flutuando pelo gramado. Tendo uma referência que vai compactar a retenção do setor ofensivo. Concluindo numa ultrapassagem paralela de linha de gol. Ah, cala a boca, maluco. O que você tá falando? Parece o Tite explicando futebol, pô. Tá bom, desculpa. É que essa paixão nacional me deixa emocionado. Ô CBF. Tite. Recadinho final aí pra vocês. Vai tomar no cu, vai pro caralho. Vai se fuder. Vai pra puta que pariu. Simbora então agora pra... La recomendación del día. Uhuuu! Não. Hoje não tem recomendação nenhuma não. A única coisa que eu posso fazer é recomendar a CBF tomar vergonha nessa cara porca e parar de fazer merda. Mas eu ia falar que a recomendação do dia é pra você, brasileiro torcedor. É pra você. Vocês sabem quem são. Pra você que realmente gosta de futebol. Que ainda consegue ter orgulho da amarelinha. Independente de que esse jumento tenha estragado esse símbolo misturando política com esporte. Que ainda que esteja acontecendo esse desastre, Copa é Copa. Será que existe uma mínima esperança da gente fazer uma campanha decente? Difícil, hein? Principalmente com essa turminha do barulho aí. Pronto. Chega. Acabou o vídeo. E aí? Gostou? Não gostou? Dá a tua opinião aí. Deixa teu like se você também tem indignação com tudo isso. E se não... Também, Cacildes. Comenta aí qual a derrota mais doída da seleção. Qual será, hein? Qual jogador você acha que não deveria estar na seleção? E qual sim deveria estar? Falou então, pessoal. Muito obrigado. Desculpa o desabafo. Até a próxima e até lá. Cuidem-se muito. Não se esqueçam do super importante like. E, principalmente, se inscrever no canal. Beijo! Vocês vão ter que me engolir! por aqui para terem muçulão. Terem mais. Teremos de есте法ilão e pouco mais do sério. Terem mais uczuços que podéis encontrar! Terem mais!